A CIDADE NO BRASIL Transmissão de ondas curtas da JTF detectada. Farol, responda, Farol. Aqui é Falcon 2. Estamos encurralados. Estamos sofrendo baixas. Solicitando extração imediata. Pelo amor de Deus, tirem a gente daqui. Criptografia do LNB decodificado. Canal de rádio da JTF é restaurado. Estamos sem rádio. Ninguém vai vir ajudar. Então a gente não tem escolha. Vamos ranquear aquele BBTC e colocar um C4 nele. É o único jeito de parar aquela coisa. E como é que a gente vai fazer isso? Estamos mortos, cara. Mortos! Por que ele parou? O que está acontecendo? É a nossa chance. A gente tem que botar o explosivo no BBTC. Minha morte, perdemos ele. Perdemos ele. Olha, não podemos deixar aquele BBTC fugir. Custe o que custar a gente. Capitão, agite-se à division. Atenção, agite-se à division. Atenção, agite-se à division. Tronto! Livre o perímetro! Atenção, agite-se à division. Espere! Pronto, boa! Vamos lá! Vamos lá! Não tem mais nada! Espere! Espírito de Deus! Não estou vendo nada! Aviso! Inimigo se aproximando! Estou abrindo! Toda a porta o PIB! Por que a mão? Vai lá! Não, 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 não! Valeu, atentador. Aí! Colou os dois agora. Saiu! Vai ter boleto! Solta! Solta! Limpe o perímetro! A gente pode fazer isso o dia todo. Vai pra mim que cego! Ali! Ah! Ah! Ah 선... Ah! 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 Ah ah! Acabou! Prepare logo esses malditos drones. Tudo pronto, senhor. Arrebenta toda essa merda. Arrebenta toda essa merda. Arrebenta toda essa merda. Arrebenta. Aê. Dô nós dois agora. Aviso. Inibigo se aproximando. Só as armas não vão dar conta de destruir aquele VBTP. Veja se encontra algum explosivo na área. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, é! Ah, é! Ah, é! Ah, é! O povo está na mira. Não pode se esconder para sempre. Aviso. Inimigo se aproximando. 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 Agente, precisamos plantar esses explosivos. Esses explosivos precisam ser armados, agente. Corretas desativadas. Desgraçados, ative a sua família. Agente! Droga! A gente já era, capitão! Cala a boca e mata ele! Acertem de novo! Sim, senhor! Cala a boca e mata ele! 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 Cala a boca ele! Cala a boca ele! Cala a boca ele! Vamos lá. 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 Vamos lá.